A 34ª edição dos Jogos da Unisanta começa no dia 2 de maio. Ontem foi realizada no campus a primeira reunião preparatória para a competição, que é considerada a maior do estado no meio universitário. Participaram do encontro representantes das atléticas e a comissão organizadora dos Jogos. Nosso calendário esportivo tem como base os Jogos de Santa e essa primeira reunião, esse primeiro contato com toda a galera da Universitária da Baixada é importante para a gente ver como, né, a gente tem uma base de como serão os Jogos e também para planejar, saber direitinho quais as modalidades que a gente vai escrever e planejar os treinamentos também. Eu converso muito com eles via e-mail, correio eletrônico, né, então para que eles pudessem me conhecer e a partir daí discutir o regulamento dos Jogos, apresentação do regulamento, apresentação do cronograma, das novidades, antes de abrir o período de inscrições, para que eles possam, nesse momento, sanarem todas as dúvidas e a partir daí saírem a campo organizando as suas equipes. A principal novidade da edição deste ano é a inclusão de uma modalidade de praia, o Beach Tennis, que tem feito muito sucesso nas praias da região. Ao todo serão 14 modalidades, sendo uma a mais que o ano passado. Um esporte que não requer muita habilidade, um esporte fácil de praticar, um esporte de integração social absoluta e que, portanto, eu acho que vai se encaixar bem nos Jogos da Unisanta e, obviamente, vai ajudar a brilhantar ainda mais esse grande evento, né. E falando em Beach Tennis, nós temos na praia a Associação Santista de Beach Tennis e temos lá nove quadras durante sábado, domingos e feriados. E eu disponibilizo uma delas para os universitários irem lá, experimentar o esporte, conhecer, enfim, tirar algumas dúvidas ou tomar algumas dicas. Terão profissionais também para ajudar? Sim, nós temos lá professores. Se precisar, eles podem ajudar, não tem problema. Foi uma indicação do Congresso Técnico do ano passado, né, e como sempre a organização não pode incluir nenhuma modalidade se não for discutido previamente no Congresso Técnico anterior. Assim como também nós tivemos a chance, como teremos, de uma indicação, como já foi um pedido de estudantes, de que este ano nós possamos incluir para o ano de 2018 uma outra modalidade que é muito típica e característica também aqui na nossa região, que é o surf. Então poderemos também fazer um estudo desde que no próximo dia 10 de abril haja uma votação e pelo menos uma maioria absoluta de votos para a inclusão de uma outra modalidade. Os Jogos da Unisanta têm chancela da Federação Universitária Paulista de Esportes, a FUP. Como é a competição oficial da entidade, classifica automaticamente os campeões de cada modalidade para as disputas estaduais. Além do Beach Tênis, as outras modalidades dos Jogos da Unisanta são o basquete, karatê, futebol, futebol, society, futsal, andibol, judô, natação, tamborel, tênis de mesa, tênis de praia, vôlei de praia, vôlei de quadra e xadrez. A competição será disputada entre os dias 2 e 19 de maio. Os Jogos da Unisanta